Fala pessoal, estamos em mais um vídeo da série Biópsia. E hoje nós vamos falar sobre relatório para o patologista e cuidados com a peça. Uma produção Imagens e Improdução. Canal Climicando. Apresentação Caetano Baptista Neto. Série Biópsia. Cuidados com a peça e relatório para o patologista. É isso aí pessoal, então vamos falar hoje um pouquinho sobre os cuidados com a peça que a gente deve ter ao remover da lesão que o paciente tem e o relatório que deve ser feito para o patologista. Em relação aos cuidados com a peça, a gente quer dizer o seguinte, que quando você remove a lesão, seja uma biópsia excisional ou incisional, como vocês viram aí nos vídeos anteriores, a gente tem que tomar alguns cuidados. Primeiro é não deixar a peça cair no chão, evidentemente, para não contaminar com poeira, como está no chão. Devemos colocar na bancada, então quando você remover a peça da boca do paciente, eu sempre acompanho assim com a mão e vou deixar ali em cima da bancada que está estéreo, né, da mesa, campo cirúrgico, deixo ali reservada e volto para atender o paciente, né, para continuar com a hemostasia e fazer a síntese, fazer a sutura, ok? Tem gente que tem desespero, né, começa, tira a peça e já fala, cadê o copinho da biópsia, cadê o copinho? Não, precisa pôr agora, cadê o copinho? Não precisa de desespero, você pode deixar a peça ali, descansando ali na mesa, volta para o paciente, porque a prioridade é o paciente, aí você faz a hemostasia, faz a síntese, o paciente está bem, tudo bem, aí você se dedica à peça, né, então os cuidados que você tem que ter com ela é não deixar cair, não ficar manuseando ou manipulando, durante a remoção evitar dilacerar a peça, ficar rasgando a peça, né, tenta preservar o máximo possível o aspecto macroscópico da peça, né, tenta não alterar aquela lesão que você removeu, então não é para fatiar a lesão, mandar pedacinho, ver o outro, ficar brincando, manipulando, então você deixa a peça ali dispensada, descansando, vai colocar, como você vê aí, você pega a peça com a pinça, coloca aí no copinho com formol a 10%, que é o nosso fixador para biópsia, né, formalina ou formol a 10%, e você vai colocar a peça num volume tal de formol que seja equivalente a 10 vezes o tamanho da peça, né, então não precisa ser nem além disso e muito menos não deixa com quantidade insuficiente de formol, a peça tem que ser recoberta, né, isso se ela não boiar, mas tem que ser recoberta pelo líquido, então isso é calculado mais ou menos 10 vezes o volume da peça, tá, então você tem esses cuidados, colocou no copinho, fecha com a tampa de forma que ela fique bem vedada, não deixa, outra coisa que o pessoal faz aí que é errado, é desde o começo da cirurgia, da biópsia, deixar o potinho ali aberto, né, e até esperar o momento de você depositar a peça no copinho, não faça isso, né, porque o formol que tá ali, ele é cancerígeno, ele vai ser inalado, ele é irritante, né, e se você tiver num ambiente muito fechado, isso é nocivo, então o copinho, ele pode ser aberto pelo auxiliar ou pelo auxiliar, e aí a hora que você vai colocar lá, abre, põe, fecha e tampa, não é pra ficar aberto o tempo todo não, tá, o copinho que a gente usa, que é o coletor das biópsias, é o coletor universal que você compra em farmácia, tá, é o coletor aí de fezes, de urina, seja lá como queiram chamar, e aí você usa isso pra colocar a peça, tá certo, e o copinho não deve ficar em cima do campo cirúrgico, o copinho em si não é estéreo, ele é limpo, mas não é estéreo, então você tira da embalagem, deixa ele reservado na mesa, a parte, né, não em cima do campo cirúrgico, senão contamina o campo, aí o auxiliar vem, né, você deposita a peça, e ele retira ali no local apropriado, tá certo? Então só pra ilustrar, a gente tá fazendo isso, mas mostrando o coletor em cima do campo, né, mas isso aí a cirurgia já tinha terminado, então você vê como eu não entro em desespero, né, pra colocar logo em cima, dentro do copinho, você pode deixar no final da cirurgia, você pode colocar ali, claro que você não vai deixar meia hora, uma hora depois que você já fez a cirurgia, tá, coloque o antes possível, mas não precisa ser emergencial, aquela coisa de correria, tá certo? Então esse cuidado é importante pra você ter, pra peça ficar preservada e não manipulada, aí pro patologista conseguir avaliar com critério e de forma mais tranquila. Em relação ao relatório que você vai fazer pro patologista, né, que seria a parte final aí da sequência cronológica da biópsia, o relatório patologista deve conter os dados do paciente, né, desde o nome, sobrenome, idade, onde ele mora, telefone, e-mail, os contatos de uma forma geral, e você vai ter um segundo campo ali que é pra hipótese de diagnóstico, né, o que você está imaginando que aquela lesão possa ser, tá? Porque dependendo da sua hipótese, o patologista vai ter um método pra estudar aquela peça, seja usando corantes, usando reações, alguma coisa, ele vai usar diferente de acordo com o que você colocou. Por isso que não se faz biópsia do nada sem você ter a mínima noção do que lesão você tá tratando, né, tá abordando. Então você tem que ter uma noção. Depois no campo, depois da hipótese de diagnóstico, você coloca o tipo de exame que você tá solicitando, se é citológico, se é anatomopatológico. No caso da biópsia, o exame complementar é chamado de anatomopatológico. Lembrando que biópsia é o nome do procedimento cirúrgico, né, então você faz uma biópsia, ou seja, um procedimento cirúrgico, para obter um laudo anatomopatológico. Então o nome do exame complementar é anatomopatológico. ou histopatológico, né, aí varia. Aí você deve também, num campo abaixo, colocar a descrição da lesão, por isso que você tem um vídeo aqui no canal clinicando, um vídeo, né, acesse a descrição, ou o cartão aqui em cima, ó, sobre um vídeo falando sobre descrições, ou descrição das lesões, né, fundamentais. Então você vai aprender como é que descreve, repassa isso aí para o patologista, para ele ter a noção clínica de como era a lesão que você tá abordando, né. Aí você vai descrever com o maior detalhe possível, fazer também um breve relato, né, ou seja, você coloca a queixa principal e a história da doença atual. E esses dados estão também na nossa série aqui no clinicando, olha o cartão aqui, série anamnese, né, você vai ter aí as informações necessárias, né, do breve relato de caso, significa você falar sobre a queixa principal e duração e falar sobre a história da doença atual que você tá envolvendo aí. Então você fez a descrição da lesão, breve relato do caso, e aí você vai datar, né, quando é que você fez aquela biópsia, carimba com o seu, né, carimbo com o CRO e assina, né, para você ter um documento legal em duas vias em geral. Uma vai para o patologista, a outra fica com você. E aí o resultado que pode vir pode ser nosológico, ou seja, um resultado que é, descreve exatamente o nome da lesão, da doença que o paciente tem, ou um resultado descritivo que o patologista vai descrever aquilo que ele está vendo na lâmina, né. Claro que a gente prefere, seria ideal se todos os resultados fossem nosológicos, mas nem sempre isso é possível, né, a gente tem que, muitas vezes, avaliar a descrição do patologista e verificar com os aspectos clínicos e você acaba fechando o diagnóstico, né. Em relação à série biópsia, né, a gente terminou aqui com essa parte de cuidados com a peça e relatório para o patologista, que seria a parte final aí da sequência cronológica da biópsia, ok? Se você gostou dessa série, compartilhe com os outros, lembrando de se inscrever sempre aqui no canal, clinicando, né, e eu quero agradecer aí a presença de vocês para mais essa nova série do canal. Muito obrigado e até o próximo!